A Polícia Federal começa ali a apontar sua investigação de forma mais centrada agora no vice-candidato à presidência da República na chapa do GMCas Bolsonaro em 2022. O general Braga Neto aparentemente seria o outro braço forte do golpismo durante aquelas reuniões que a gente já sabe que aconteceram, inclusive confirmadas por generais que foram convidados ali a fazerem parte do golpe de Estado contra o Brasil em 2022. E de acordo com a própria delação e testemunho do Mauro Cid, o Braga Neto é quem estava ali articulando para levar os kids pretos lá para Brasília para participar daquela insurreição que aconteceu no dia 8 de janeiro de 2023. E também o PL estaria sendo utilizado supostamente para poder financiar esses indivíduos. Bora falar um pouco mais sobre isso depois da vinheta. Pois bem, meu povo! Antes de seguir esse vídeo, eu queria pedir a você que deixasse like no começo do vídeo, porque se deixar lá para o final você esquece. E queria pedir a você também, se puder colaborar com o nosso trabalho, que seja membro do canal, apoiador. É uma maneira que você tem de manter o nosso canal existindo aqui de forma independente. E se puder colaborar de qualquer outra maneira com o nosso trabalho, além de ser membro do canal e apoiador, eu peço a vocês que colaborem também com o nosso Pix. Pix do canal é esse que está aparecendo aqui. E você pode colaborar se quiser, quando quiser e se puder. Não é novidade para ninguém que o Braga Neto teve ali um papel fundamental no que foi chamado até então de tentativa de golpe de Estado do Brasil entre 2022 e 2023. Independente de o golpe ter sido consumado ou não, o crime já estaria consumado de acordo com o artigo 359L e 359M, já que se preenche os dois artigos ali nesse caso do Bolsonaro e dos seus asseclas ali, o crime já estaria consumado porque o crime estaria ao menos em tentar. E de acordo com o depoimento que o Mauro Cid prestou recentemente à Polícia Federal, ele confirmou que o Braga Neto teria sido ali um indivíduo que teria solicitado dinheiro para que o PL disponibilizasse cerca de 100 mil reais para trazer do Rio de Janeiro os indivíduos ali que faziam parte de uma força de elite do Exército, chamados de Kids Pretos, que tem esse nome por causa da boina preta que eles utilizavam, e que eles eram especializados não só em infiltração, como também em guerrilha urbana. E quando a gente vê, inclusive, aquelas imagens das invasões ali dos prédios na Praça dos Três Poderes, fica claro que tem gente que é especializada. Basta lembrar que naquele momento, por exemplo, que a guarda do Palácio do Planalto joga ali o gás lacrimogênio, prontamente alguém já vem e pega uma mangueira de água, perdão, e começa a jogar água ali para ajudar a reduzir os impactos, por exemplo, dos efeitos ali do gás lacrimogênio e outras tantas coisas que a gente conseguiu ver, tanto no STF quanto também na entrada ali do prédio do Congresso Nacional e especificamente no Palácio do Planalto, que junto com o STF foram os dois mais vilipendiados ali pelos golpistas do 8 de janeiro. E de acordo com esse material publicado aqui na coluna da Bela Megá, da Malu Gaspar, perdão, Mauro Cid diz que Braga Neto mandou pedir dinheiro ao PL para financiar aqui de espreitos. E aqui tem dois pontos importantes que a gente precisa lembrar, que lá no depoimento do Valdemar da Costa Neto, eu deixei para vocês inclusive no vídeo que eu fiz sobre ele aqui, onde ele confirma que foi, entre aspas, pressionado barra ameaçado por Bolsonaro a entrar com o pedido ali de revisão do resultado das eleições no segundo turno. E lá no documento ele fala sobre a questão de uma moradia, de uma residência alugada no Lago Sul, em Brasília, onde era a sede do comitê do Bolsonaro de campanha de 2022 e que ele disse que ele não tinha lá uma estação de trabalho, até onde ele sabia também o Bolsonaro também não teria uma estação de trabalho, mas o Braga Neto teria uma estação de trabalho lá. E de acordo com o que o Mauro Cid tem dito, era de lá que o Braga Neto coordenava todas essas relações ali, desses movimentos de tentativa de golpe de Estado com a anuência de membros das Forças Armadas, lamentavelmente, né, entre eles ali o almirante Almir Garnier, para poder impedir que a democracia brasileira prosperasse. Tem um ponto importante que se acredita que a reunião que se teve ali, inclusive com o Quindes Pretos, lá em Brasília, teria acontecido no dia 12 de novembro, os preparativos ali para poder dar o golpe de Estado e tudo mais, e hoje se tem a suspeita de que a esposa do general Vilas Boas, né, a Aparecida Vilas Boas, ou Sida, como eu gosto de chamar Vilas Boas, que inclusive foi vista nos acampamentos golpistas, foi gravada, estava lá toda feliz, gritando selva e tudo mais, que ela teria supostamente participado de uma destas reuniões. A polícia está investigando para saber até que nível se teve esse envolvimento, mas muita gente também esquece que uma filha do general Vilas Boas foi encontrada em diálogos, inclusive, com a esposa do Mauro Cid, material que foi divulgado no ano passado em alguns portais de notícias, a gente fez vídeo aqui sobre isso também, se não me engano, o nome dela seria Tiziane Vilas Boas, não me lembro exatamente como seria o nome dela, mas eu lembro que eu fiz esse vídeo aqui no canal, e a gente trouxe aqui os diálogos da esposa do Mauro Cid com a filha do general Vilas Boas, falando sobre golpe de Estado, sobre trazer caminhoneiros, parar o país e tudo mais, então acho que fica bem evidente que teria mais do que muita gente tenta imaginar o dedo do general Vilas Boas, que apesar de estar lá morre, mas não morre em casa, preso em uma cadeira de rodas, aparentemente o problema de ego dele, o problema de personalidade ou ausência de caráter, supostamente, é algo que talvez traga uma mácula maior a uma patologia moral do que realmente uma patologia física que ele tem tido neste momento. E de acordo com esse material publicado aqui na coluna da Malu Gaspatra, traz o seguinte trecho, entre muitas mensagens captadas no celular do tenente coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, uma em específico está sendo tratada como uma pista relevante para ajudar a rastrear os financiadores dos atos golpistas de 8 de janeiro. é o diálogo em que Cid oferece ao Major Rafael Martins de Oliveira, auxílio de R$ 100 mil para ajudar a bancar a ida de um pessoal para Brasília. Esse pessoal sairia do Rio de Janeiro e iria para Brasília para manifestações bolsonaristas. As próprias mensagens indicam que, entre aspas, o pessoal era um grupo de kids pretos, como são chamados os integrantes da tropa de elite do exército, formado para atuar em missões confidenciais de alto risco e em operações de guerrilha urbana, insurgência e movimentos de resistência. O apelido kid preto tem a ver com a cor da boina, do gorro, melhor dizendo, usados por esses militares. O que não está escrito na mensagem, mas Cid esclareceu em seu último depoimento, foi que ele recorreu a Braga Neto para conseguir os R$ 100 mil e o general mandou que procurasse um PL para pedir recursos. A informação fez com que a Polícia Federal voltasse a mira para o Braga Neto e para o PL, onde ele tinha ali, como a gente já sabe, ele tinha uma sede ali que foi alugada para ser o Comitê de Campanha de Bolsonaro. Ele tinha uma sala e uma equipe atuando como responsável pela logística e montagem de palanques regionais para o bolsonarismo. Para a PF, Braga Neto é o personagem mais importante para elucidar se e como o grupo ligado ao ex-presidente Jair Bolsonaro organizou e fomentou os ataques golpistas de 8 de janeiro à sede dos três poderes, quando o plano de dar golpe de Estado antes da posse de Lula fracassou. E tem outro ponto aqui que eu quero trazer para vocês aqui, que fala sobre a reunião que teria acontecido no dia 12 de novembro de 2022, que é o seguinte, está aqui. As mensagens captadas no celular de CID mostram que entre novembro e dezembro, quando as discussões sobre a decretação de um golpe de Estado foram feitas no Palácio do Planalto, ele e dois egressos das Forças Especiais, entre eles o Major Rafael Martins de Oliveira e o Coronel Bernardo Romão Corrêa Neto, fizeram reuniões com kids pretos em salões de festas de edifícios residenciais na Asa Sul de Brasília, onde moram militares que integravam o governo Bolsonaro. Uma das reuniões teria acontecido no dia 12 de novembro e aconteceu na mesma quadra, onde morava Braga Neto, na Asa Sul. A PF sustenta que o Major Rafael era o interlocutor de CID na coordenação de diversas estratégias adotadas pelos investigados na execução do golpe. E a polícia também está investigando se nesta reunião do dia 12 de novembro de 2022, a esposa do general Vilas Boas, a Cida ou a Aparecida, como vocês queiram chamar, Vilas Boas, teria participado. É importante que a gente tenha todos esses pontos esclarecidos, por quê? Porque ainda hoje os bolsonaristas tentam encontrar narrativas, inclusive alguns dos bolsonaristas que tentam encontrar essas narrativas, são criminosos, escondidos em um mandato parlamentar, para justificar o injustificável. O presidente que eles apoiaram tentou colocar em prática um golpe de Estado. E a lei no artigo 359L e 359M, deixa eu só mostrar aqui para vocês o que diz o Código Penal, é bem clara, o crime de golpe de Estado não é punido com a consumação do golpe. Por quê, Carlito? Porque se tiver o golpe de Estado, quem é que vai punir os criminosos ali que teriam dado o golpe de Estado? É meio simples de entender que se você tem um golpe consumado, não vai ter como ter a punição depois do golpe. Olha o que diz o artigo 359... Eu vou ler, na verdade, o 359M, que já fala de golpe de Estado em específico, porque além de tentar impedir o presidente eleito, o presidente Lula, a posse dele no dia 1º de janeiro de 2023, que seria o artigo 359M, L, perdão, eles também tentaram colocar em prática o que diz o artigo 359M. E está aqui, o golpe de Estado. Tentar, não fala concretizar, agir para concluir, não, está ali. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído, reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. E sobre os crimes contra as instituições democráticas, contra a... de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, o 359L, o 359L e o 359M do Código Penal, fala sobre crimes contra as instituições democráticas, tá? O 359L diz o seguinte, tentar com emprego de violência ou grave ameaça, abolir o Estado Democrático de Direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Então, é mais um elemento que a gente tem, né, de... que teve, sim, primeiro, uma organização criminosa, porque tinham três pessoas ou mais. Segundo, os atos não foram só preparatórios, eles foram iniciados. Então, você teve ali a tentativa confirmada e o pagamento ali, se foi feito esses 100 mil reais pelo PL, corre o risco de o PL ter ali o seu registro de partido político cassado. Muita gente até está dizendo que querem acabar com o PL para acabar com a maior bancada do Congresso Nacional e que isso e que aquilo, porque os deputados perderiam os mandatos. Não, deputado nenhum perderá o mandato por um problema do partido. Os deputados poderão, deputados senadores, tá? poderão migrar de partido, sim, no caso de uma possível cassação da... 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 do... da autorização, digamos assim, né, da existência do partido liberal, que é o PL. E eu acho, inclusive, que um partido que age contra a democracia realmente não deveria existir, porque um dos preceitos legais para que a gente tenha ali alternância de poder, pluralidade de ideias, oposição, situação e democracia, é que você tenha, sim, ideias que podem até ser antagônicas, mas dentro de um contexto democrático. Quando você vai contra a democracia, automaticamente você está indo contra a sociedade, contra a legislação, contra o poder judiciário e muito mais claramente também contra o povo. Eu queria que você comentasse aqui embaixo que você acredite em tudo isso. Vou deixar para vocês, no primeiro comentário fixo, todas as fontes que eu trouxe aqui para vocês para poder trazer esse material. E lembrando aqui que agora, né, é provável que o Braga Neto seja implicado, talvez até de forma mais severa que o Bolsonaro, porque existem ali, né, as punições que serão aplicadas ao Bolsonaro, mas existem outros crimes que podem ser acrescentados, no caso do Braga Neto, pelas ações que ele tem tido, contundentes ali, para poder ter colocado em prática o golpe de estado. E a gente precisa lembrar que ele, inclusive, ajudou, junto com o Ayrton Barros, a fomentar ataques ali contra o Freddy Gomes e contra o Carlos Almeida Batista Júnior, por não aceitarem dar golpe de estado, junto com um golpista canalha como ele. Compartilhe o vídeo se você puder, se inscreva no canal, deixa like, me siga nas plataformas digitais, tudo o que eu falei para vocês vai estar fixado aqui no primeiro comentário fixo, e como eu sempre digo no final de cada vídeo para vocês, é melhor escrever errada a coisa certa do que escrever certo a coisa errada. Patativa do Açaré. Até nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí